Fala, meu povo! Caralho! Errou, né? Fiz de propósito. Fala, mestre. E aí, moçada? Das pica. Das pica não, das pica. Isso aí, viu? Teve ideia que estopou no dedo. Ele tava com o dedo no botão, assim, opa! Estopou na hora, fala a verdade. Pô, caraca, Falodi. Que susto, cara. Aí, então deu certo. Tava com o dedo aqui pra comprar cerveja e cliquei e comprei. Comprou, comprou. Estava aqui, se eu abro ou não abro, abro ou não abro, abri. Parece aqueles putos do iFood. Eu comprei ontem 24 latinhas com Coca-Cola e não me entregaram. Fala aí, Falodi. E aí, Marião? Fala, Gabriel. E aí, Falodi. Opa! Como é que tá aí, moçada? Cara, a gente tá aqui. Deixa eu abrir o Profit aqui. A gente tá acompanhando o mercado aqui e vendo aqui ver o negócio. Acho que tá todo mundo quietinho aí. Cara, hoje é treta, velho. Hoje é treta. Assim, ó. Eu vou começar pelo fim, né? Se você é trader, eu acho que você não vai conseguir resolver sua vida hoje e nem no primeiro dia depois da eleição. Pensa antes de tudo aí quanto custa pra você ganhar esse dinheiro que você vai botar no risco hoje, se der errado sua aposta. Se você é investidor de longo prazo, hoje é o pior dia pra você começar a montar a sua carteira e segunda-feira também é. Você não vai montar a sua carteira um dia antes, um dia depois da eleição. Então, uma carteira de longo prazo, você monta ao longo do tempo e não num evento específico. Muito cuidado aí, pessoal. É, o pessoal da sala perguntou, falou de alguns dias aí, né? Pra que você acompanhe mais a parte fundamentalista, né? Porque teve balanço aí Clabin, teve balanço da Suzano. Dos principais papéis ali que a gente sabe que você gosta pra caramba ali do longo prazo. Aí o pessoal perguntou, pô, será que isso aí é condizente? Tá bom? Tinha, por exemplo, a própria Clabin tava bem... O preço dela tava bem interessante, né? A Clabin, a Suzano. Tá. Aí o pessoal falou, pô, vê se o Falod dá um pitaco aí pra nós. E também dá... Eu vi, acho que teve balanço da Isa Cetep, né? Só dá uma pincelada ali pro pessoal. E tem gente, Falod, que tá exposto num risco aí de Banco do Brasil e Petro, e Sabesp. Então, cara, vamos lá, vamos lá. Vamos começar de claro. Vou deixar você à vontade de qualquer coisa e eu te interrompo aqui. Tem que fazer disclaimer, né? Não é recomendação, eu não sou analista de valores imobiliários. Não, claro. Não, é só uma visão, é só uma ideia, né? Você que tá olhando... Cara, Clabin é o seguinte, cara. Clabin é uma empresa uma empresa extremamente competente, né? Uma empresa aí... Parece que não, né? A gente fala de celulose, mas é uma empresa extremamente tech, né? Em termos de desenvolvimento, extremamente verticalizada no processo aí da celulose, na vinda do celulose, desde a parte dos biológicos, a celulose pura, aos produtos acabados, né? E é uma empresa aí que tem um histórico de sempre trabalhar muito bem alavancado. Teve seus percalços aí na década de 2000, mas se ajustou. Então é uma empresa, sim, tem um potencial muito grande ainda de crescer, mas ela não tem um sexapio do mercado, né? Muita gente vê ela amarrada ainda à cotação da celulose, mas ela, por exemplo, ela tem um efeito menor no resultado dela do preço da celulose do que a Suzano, por exemplo, que é a maior produtora mundial de celulose aí pura, né? Vamos falar assim, in natura. Então aí a Clabin vem passando por um ciclo de investimento muito pesado, que é o Puma 2, maior investimento da história, se eu não me engano, dela aí, que entra total produção aí ano que vem, né? Já começou um ramp-up para aumentar essa produção. Então é assim, a empresa vem trabalhando, sofreu com o resultado aí no 2020, 2021, por quê? É uma empresa que ela é exportadora, correto? Então a receita dela, se eu não me engano, 70% da receita dela é dólar, ou mais, eu não acompanhei o resultado ontem para dar uma atualizada na cabeça aí. Então é o seguinte, mas ela tem rede natural. Então, tudo bem, tem rede natural, sim, faz sentido. Só que por conta dessa exposição a uma comodidade que é em dólar, a essa venda estrangeira, a essa venda em outra moeda, a maior parte da dívida da Clabin é em dólar, porque você está naturalmente redeado nessa posição aí. Você normalmente consegue captar dinheiro lá fora, às vezes em melhores condições do que você consegue captar aqui. Tanto que a Clabin é uma empresa que quando emite debênture, dá briga para comprar, pelo histórico de boa pagadora nesse sentido aí. Bom, então quando a gente lá em 2020, quando a gente teve a pandemia, que tudo caiu, que o dólar explodiu, você tirou a primeira fotografia, a dívida da Clabin subiu muito, porque a dívida é em dólar, você tira a fotografia do trimestre, quando você vai tirar a fotografia, você faz o que a gente chama de marcação a mercado da dívida. Quanto é que está o dólar hoje? O dólar está tanto. Então converte essa dívida em dólar aqui para real, pô, a dívida explodiu, vamos pensar assim. Já a receita, o que você vendeu, o que você tem para receber, você vai fazer com o dólar médio, então não reflete na mesma hora da fotografia o aumento do dólar na receita. Então por conta disso, a Clabin teve ali três trimestres, três trimestres de prejuízo, até que esse efeito aí de somar zero acontecesse lá no final, o dólar começou a estabilizar e o efeito do dólar na receita começou a aparecer. E isso aí, por exemplo, consumiu a reserva legal de lucro da companhia. A empresa continuou trabalhando, porque aí é uma conta contábil, é uma conta, é contabilidade. Um é marcado a mercado, o outro é um dólar médio. Então ela parou um tempo sem pagar dividendo, o endividamento estava alto por conta dos investimentos em Puma 2. Já então, quando isso aí se normalizou, a taxa de câmbio 2021 normalizou aí do meio para frente, a gente viu e a celulose trabalhando nesse nível, o resultado começou a aparecer, então começou aí de novo explodir o resultado da Klabin. Mas ainda assim, o mercado estava com muito medo da celulose estar no topo, a celulose estar no topo, a celulose estar no topo, vai caindo. E judiou bastante de empresas como Suzana e Klabin já precificando uma queda na celulose, que não aconteceu ainda, eu não sei se vai cair muito essa celulose de onde está aí. Então sim, é uma empresa extremamente redonda, naqueles níveis de preço que estava ali R$3,50, R$3,70, eu voltei a comprar a Klabin, consegui, na verdade, meu médio ficou em R$3,70, R$3,71 ali, na verdade, eu não comprei para mim, comprei para a carteira da Rafaela, aí, como eu compro para ela, então eu não compro para mim, então voltei a comprar a Klabin, aí ela deu essa puxada aí de novo, agora para os quatro e pouquinho de novo, vamos ver se ela volta, mas é uma empresa extremamente redonda, eu acho que tem espaço para subir ainda, ela deve ter um EBITDA muito maior em 2023, com a entrada do Puma 2, e eu não acredito que o preço da celulose, mesmo que caia aí 20%, 30% da cotação da celulose, vai afetar esse resultado da Klabin ainda. É uma empresa que está protegida nesse nível de dólar aí, não tem problema, mesmo que subiu um pouquinho, a defasagem entre a receita e a marcação da dívida, ela é um efeito que some ao longo do tempo, então eu gosto, gosto sim, eu acho que tem espaço para subir, operacionalmente, eu acho que a empresa vai estar muito melhor no final do ano que vem, do que ela está agora, então assim, em termos operacionais sim, e nessa relação do dólar aí também, se a gente tiver queda de juros, ou estabilizar essas coisas aí, vai ficar melhor ainda para a companhia, tá? Klabin 11 ou 4? Aí é uma questão de fazer conta, Ricardo, Klabin 11 é uma Klabin ON com 4 Klabin PN, tá? Aí você, é um pacotinho de ações, olha, se eu pegar os mesmos 50 reais, quantas ações eu compro da 4, quantas ações eu compro da 11, olha, é ver aí quantas ações mais você põe para dentro, entendeu? A Klabin 3, ela negocia um pouco mais cara do que a Klabin 4, então é uma, eu faço conta, tá? Eu tenho mil reais para aportar. Quem não faz conta, paga para quem faz, certo Fabrício? eu faço conta, está melhor comprar tudo Klabin 4, ou o spread da 3 para 4 diminuiu, está compensa comprar 11, aí eu compro. O dividendo que ela paga para 3 e para 4 é o mesmo, né? Então, compensa eu comprar a ação que está mais barata. se a 3 estiver mais cara, significa que eu estou comprando 4 ações mais barata, uma mais cara, então não compensa a 11. É, é, continha de padeiro, aí, entendeu? Continha de padeiro. É, a outra empresa que você falou, Isacetep, Marião, é isso? Antiga Eletropaulo, né? Ah, antiga, é, Não, 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 não é Eletropaulo, não, Isacetep é transmissora de energia. Ah, TRPL4. É, TRPL4. O Isacetep, ela sofreu os últimos trimestres aí por uma questão de um acordo feito com a Anel, Anel, não Anatel, né? Anel, dos ativos base, Esses ativos que tinham ali da RBS-E, né? Dessa remuneração. Foi reescalonada essa receita, né? Essa receita, ela tinha uma propensão para acontecer, que isso existia, existe um processo, por conta daquele problema da Dilma, lá em 2013, da MP573, se não me engano, o número da MP, né? Essas empresas entraram com uma ação, depois repactuaram essa receita aí para os ativos já existentes, né? E o que aconteceu aqui nesse processo, nessa briga, foi feito então um acordo com a Anel, olha, vamos reperfilar essa receita aqui, né? Num acordo, e a gente vai ganhar lá na frente, né? em termos de aumento de concessão, ou mais tempo de receita. Então, esse repactuação, e estando explicado de uma forma bem simples aqui, afetou a receita no curto prazo, Final de 2021, e meio tarde de 2022, né? E ela volta a ficar boa aí, a partir do ano que vem. Só que essa queda de receita, coincidiu com o aumento de endividamento e de investimento, né? da companhia aí para novas, para reformas e melhorias nos ativos existentes, e para os novos leilões que ela participou, né? Então, o resultado veio ruim, 2021, metade de 2021, e metade de 2022 aí, né? E agora, já começa a ter um efeito de novo, dessa receita, dessa RAP aí da RBC, RBS, e tem um ramp-up para melhorar isso aí agora lá na frente, né? Então, era esperado que fosse ruim nos últimos trimestres, e é esperado que daqui para frente agora a gente vê uma curva de melhora no resultado da Isacetep. Nesse nível de preço, 23, 24, eu ainda não sou comprador, eu preferia comprar aí abaixo dos 22 reais, né? Mesma coisa, Clabin aí, eu pensando em Clabin 4, que é mais fácil a conta na minha cabeça, eu também gostaria de comprar, eu volto a olhar para comprar, se ela conseguir dar um respiro aí, abaixo dos 4 reais, né? Ah, mas é impossível, impossível não, Clabin seis meses atrás estava 5,50, 5,60, bateu 5,80, né? E voltou para abaixo dos 4 reais, eu esperei e comprei, né? então é uma questão de preço aí para aumentar a margem de segurança. Então são duas empresas boas assim. Se for pensar em potencial de valorização, eu acho que Clabin tem mais potencial do que a Isacetep, né? É um ativo, Isacetep aí, a TRPL é um ativo mais defensivo, tá? Se os dividendos da Clabin são bons, são bons, Clabin paga aí de 15% a 25% do EBITDA em dividendo, na média está dando 20% do EBITDA. Por que que Clabin, se você olhar um gráfico dela aí, parou de pagar, não pagou dividendo aí em 2021, em 2020? Justamente por aquilo que eu falei, né? Como ela teve um período de prejuízo contábil e consumiu a reserva de lucro, uma empresa, se ela não pode pagar dividendo, se ela não tiver a reserva legal de lucro, né? Agora, se ela tiver dando prejuízo, mas tem a reserva legal constituída, ela pode dividir mesmo dando prejuízo, tá? E como ela consumiu a reserva legal de lucro, ela teve que passar um período para reconstituir a reserva legal de lucro, por lei, e então voltar a distribuir. Porque Clabin, se você pega o histórico dela, a cada, se eu não me engano, a cada quatro anos, ela dobra o volume de dividendos que ela paga, né? Então, é assim, sempre foi uma boa pagadora, teve esse momento do COVID, e a tendência é que esse ano aí, ela deu um yield interessante aí, para quem conseguiu pegar nessa faixa dos quatro, abaixo aí, deve dar aí um, deve pagar uns 22 centavos por ação, no total do ano, pôndo aí, 22, quatro, vai dar uns 5,5, 6% aí de yield, pode dar esse ano aí, para quem ficou num médio de quatro aí, tá? Acabei de assistir a call, não deu tempo de eu assistir a call da Isa, eu quero assistir, eu tive lá presencial no Investor Day da Isa Cetep, a empresa, de novo, dentro do segmento da energia elétrica, é uma empresa extremamente tech, também assim, em termos de controle, em termos das predições de manutenção, utilização dos drones, para fazer essas verificações, é uma empresa bem redondinha nesse sentido aí, está sempre à frente, é a maior transmissora de energia aqui do Estado de São Paulo, são 92% de toda a energia que é transmitida aqui no Estado de São Paulo, é da Isa Cetep, ela é a segunda maior, segunda ou terceira maior do Brasil, em termos nacionais, a maior evidentemente é a Eletrobras, mas aí eu não estou lembrando agora se ela está em segunda ou terceira posição aí, mas é uma empresa aí bastante eficiente, ela é controlada por uma empresa colombiana, que é a Isa, que hoje está dentro do grupo, como que é? a petroleira colombiana lá, a Petrobras da Colômbia, como que é André? Colômbia? Conheço a PDVs da Venezuela, a Colômbia eu não lembro agora de cabeça. É não, tá, ela agora, o governo, a Isa é uma estatal colombiana, mas o governo fez um movimento lá, que a Petrobras colombiana, me fugiu agora, comprou os ativos da Isa, então ela é uma subdivisão hoje, da Petrobras colombiana, colombiana, que controla a Isa, que controla a CETEP aqui no Brasil, tá? Lembrando que a CETEP, né, é dona aí de metade da, a Isa, desculpa, não a CETEP, a Isa, que é a controladora da TRPL, também é dona de 50% da TAESA, tá? Ecopetrol, 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 boa. Ecopetrol, é a própria. Deixa eu ver o que mais passou, eu vou falando aí, cara, vocês me interrompam aí. Eu tenho uma dúvida. Fala, Gabriel. Tem alguma coisa de agro na carteira? Eu tenho a Clabin. É. Tem Clabin, Clabin só de agro. Na verdade, assim, eu tô namorando, namorando, aí entra a Cozã, né, não sei se ela entra como uma agro ou se ela entra como energia, por conta da cana aí, alguém perguntou de Cozã, tá? 6% de participação, quase 6% de participação na Cozã na Vale, a Vale caindo, afeta muito assim o resultado deles? Como é que é? A Cozã comprou... Não, André, porque é o seguinte, essa operação, ela fez parte dela, na verdade, 4%, se eu não me engano, não, 3% ela comprou à vista, mas num médio bem mais baixo do que a gente tá vendo hoje aí, que tá negociando a Petra, a Vale, e o restante, quase 2%, ela fez um caller, você conhece o caller, né? Sim, sim, ela fez um zero-cost caller, o que que aconteceu? Ela foi comprando esse papel, ela puxou, ela impulsionou o papel, né? Aí ela, quando ela terminou a compra, ela comprou a Put, né? E vendeu uma Call, vamos falar assim, com o mesmo valor financeiro. Então, o que ela gastaria com a Put, a Call cobriu. Então, ela fez uma zero-cost caller, ou seja, o papel tá totalmente protegido, e ela, então, isso não afeta o resultado ali no investimento pra essa porção que ela comprou. e a outra parte que ela tá querendo comprar, esse restante aí pra dar os 6,5, né? Ela fez o, ou eu não consegui identificar se ela fez uma trava de alta, uma Call Spread, né? Ou se ela fez um caller usando o mercado a termo, tomando a ação a termo e comprando a Put e vendendo uma Call. Mas isso aí, de novo, são operações, o caller dá pra gente fazer na pessoa física, mas são operações que foram desenhadas no mercado de balcão, porque elas têm duração de 5 anos, né? Não como a gente consegue fazer, a gente não consegue fazer na mão. Então, foi o próprio banco que financiou essa operação pra ela aí, é que, provavelmente, lançou, criou essa série de opções aí pra fazer esse movimento. Tanto é que ela fez esse caller, por que ele fez esse caller? Porque ela tá se alavancando, né? Pra comprar a Vale, e, então, e pra, como garantia dessa operação, ela deu as próprias ações da Vale que ela comprou. Então, o banco, pra aceitar, falou assim, olha, eu vou desenhar um seguro pra essas ações, então o banco tomou as ações como garantia aí e deu o empréstimo pra fazer a operação. É tudo um casado aí. Tá? que mais? Então, Cozã, assim, eu acho que tá num valor interessante, nessa casa, deve estar 16, 17 aí, é, 16, né? E eu acho que é um potencial muito grande ali na frente, essa operação da Vale, como eles próprios, assim, primeiro, toda a estrutura da Cozã, né? A Rumo, a Raizen, a Compass, toda essa estrutura, eles são empresas excelentes, né? com bastante potencial nesse negócio e ela já vinha investindo nessa questão da logística, na mineração, junto com a Mitsui, se eu não me engano, já tinha feito um trabalho lá num porto, né? No Nordeste. E, agora, com essa questão da Vale, como eles falam, a Vale é um ativo único, né, cara? O melhor minério do ferro do mundo, uma excelência em operação, uma das maiores mineradoras do mundo e a, e com toda essa questão aí de migração ou depois aí dos metais básicos para a questão do elétrico, viu como potencial aí? E a Vale hoje, ela é uma corporation. Onde que está o pulo do gato da Cozã, né? Que ela enxerga? Ela vai conseguir, lá dentro agora, ela compra esse 6,5%, depois, junto com alguns, uns acordos de acionista, com alguns outros acionistas, ter uma voz mais ativa dentro da estratégia de operação da Vale. E aí, como que, então, ela pode, né, colher bons frutos e botar aí o seu expertise industrial na parte operacional aí e colher isso aí lá na frente, né? Porque realmente dá para pensar que vale, nesse nível de preço aí, negociar, está barato, vamos pensar assim, né? Está longe de estar caro, mas também dá para ficar mais barato, mas é um nível de preço interessante aí. Então, é um potencial aí bom para a Cozã. Qual que é o risco? Qual que é o risco da Cozã aí, né? De que pode afetar? É realmente o minério de ferro começar a entrar aí numa numa queda vertiginosa aí? É, ele atingiu hoje o meu segundo alvo, 79 dólares a tonelada. Vamos dizer, o minério de ferro... é 50, tá? É, então, voltar aí para 60 dólares, 50 e pouco, aí a operação da Vale começa a ter problema. Se eu não me engano, o custo, base do minério de ferro da Vale é 58 dólares, tá? É o break-in. Caralho? Tá? É caro isso ou barato? Não, não, é bom, é super bom, entendeu? Mas com 50 dólares, então, é prejuízo, é isso? É, teoricamente sim, entendeu? Porque a China perdeu, pivotou para baixo, perdeu um pouco importante, né? E a China está com o PIB aí, o próprio discurso do Xi Jinping, né? Mostra aí a intenção meio que de radicalizar em direção ao socialismo, talvez até porque ele já está prevendo aí um estrago aí por conta do impacto do subprime chinês, né? E afeta, pô, afeta para caralho a Vale, né? Isso. É. Então, assim, mas a Vale é um bom ativo, um ativo que eu sempre trabalho com Vale, eu estou montado em operação de Vale, né? O André comentou com vocês aí, ela tem um comportamento bem interessante aí, é uma empresa robusta e sempre fácil de trabalhar, sempre com as estruturas de opções aí, eu gosto de trabalhar assim, né? Vale a pena fazer estrutura em petro para semana que vem? Opções, fala de opções. Bom, pessoal, opções. Opções é aquele negócio assim, né? Como que eu posso falar assim? Todo mundo acha que também é a solução definitiva aí para dar aquela bombada e lucros exorbitantes. Na verdade, esses casos são extremamente raros, né? De se conseguir fazer. E normalmente essas super explosões que o pessoal tem, né? Eles estão fazendo essas apostas quando ninguém está fazendo, né? dentro da composição de preço, né? Das opções, vamos usar aí, por exemplo, o modelo Black & Shoes, né? A gente determina ali, é uma função de alguns parâmetros implícitos ali, taxa de juros, prazo, e tem a volatilidade também, né? E o que é a volatilidade? A volatilidade, né? É a variação, é essa variação que a gente vê aí dos movimentos do preço do ativo, né? Quanto mais variação, mais está indicando que os players tenham uma incerteza do que vai acontecer com o papel, entendeu? Se vai subir, se vai cair, se vai subir, se vai cair, a gente vê essa variação, ela é a volatilidade, né? Então os papéis, naturalmente, tem uma volatilidade característica, cada um tem ali, vamos falar assim, de 15% a 25%, a gente fala aí que é um papel que tem uma volatilidade histórica aí, baixa, né? De 35% a 55%, um papel aí de volatilidade média, não, não, de 0 a 15%, não, peraí, deixa eu, vai fugir de cabeça agora aqui os valores. Bom, vamos pensar assim, 35% é uma volatilidade média, tá? Para um ativo aí de volatilidade, tá? Então vamos dar um exemplo de Petrobras, tá? Volatilidade média histórica de um ativo como Petrobras é 35%, ok? Deixa eu ver se eu acho algum lugar aqui, se eu tenho nas minhas anotações aqui algumas volatilidades. Baixa volatilidade, a gente pode classificar aí como uma ação de baixa volatilidade de 10% a 25%, média volatilidade de 25% a 35% e alta volatilidade e acima de 35%, tá? Então, pensa ali que os 35% ele está no limiar entre volatilidade média e volatilidade alta, que é o que a gente enxerga em Petro e Vale, tá? Uma volatilidade histórica de Petro e Vale é 35%. Então, quando a gente joga essa volatilidade no cálculo aí da precificação para tentar encontrar o prêmio de uma opção, o valor de uma opção, a gente vai, vamos pegar essa volatilidade histórica, vamos jogar lá os 35%, ele vai me dar, olha, essa opção deveria custar R$1,00, tá? Aí eu vou lá no book de opções, porra, mas essa opção aqui está custando R$2,00 e o modelo me fala que é R$1,00. E aí, como é que eu faço? Aí eu preciso, poxa, tem alguma coisa errada. Se a taxa de juros é igual para todo mundo e o tempo é igual, o que está diferente aqui? O que está diferente aqui para mim é a volatilidade. Então, qual seria a volatilidade que eu preciso usar na forma para que o preço que está, para que o meu preço teórico seja igual ao que está negociado aqui? E aí eu chego no que eu chamo de volatilidade implícita, entendeu? Volatilidade implícita, que é realmente o que o mercado está negociando. Então, assim, vai mostrar mais incerteza. Lembra que eu falei que a volatilidade é o movimento, a variação desse movimento do preço? Então, quando a gente vai olhar para a Petro agora, que tem uma volatilidade histórica em média de 35%, a volatilidade implícita, que é essa calculada agora, o que o mercado está negociando, está em 85%, pessoal. Isso significa que, para a sua opção andar alguma coisa, vamos pensar, se você comprar uma opção a seco, para a sua opção andar alguma coisa que faça sentido o risco que você está correndo, um papel tem que andar quase 7% no dia, para você ter algum efeito ali no resultado da sua opção. Então, essa volatilidade sobe muito rápido no curto prazo, nessa movimentação, e ela afeta muito a precificação das opções. Então, na prática, quando a gente vê essa alternativa muito, a volatilidade implícita muito alta, significa que eu preciso que o papel ande muito para um lado ou para o outro, para então eu começar a ter o ganho, porque os players já se posicionaram. Para vocês terem uma ideia, em 2014, na eleição lá da Dilma e do Aécio, a volatilidade chegou nos níveis também, o que o mercado começou a fazer? O mercado começou a apostar, a Petro vinha ali, a Dilma vinha ali segurando o preço dos combustíveis também, e conforme o Aécio saía na frente, o pessoal apostava ali que se o Aécio ganhar, ele vai reajustar o preço do combustível, vai ficar bom para a Petro. Então começou a ter muita aposta e tem uma mística aqui no Brasil, o pessoal quando corre para a opção, ele vai tentar comprar ali uma opção, mas normalmente em cima do dinheiro, a opção que a gente fala, ATE, vai tentar buscar uma opção ali de R$ 1,00, R$ 0,90, R$ 1,00. E aí o que começou a acontecer? Na época a Petro estava, por exemplo, R$ 18,00. O cara ia lá, então eu vou comprar aqui um Apetro Strike R$ 18,00 que está R$ 1,00. E aí todo mundo teve a mesma ideia. Então rapidamente a Petro estava R$ 18,00, a opção de Petro a R$ 18,00 já não estava mais R$ 1,00, estava R$ 1,50, R$ 1,60, R$ 1,80, R$ 2,00. Chegou a um ponto na véspera do segundo turno que é uma opção lá no Strike R$ 30,00 estava valendo R$ 1,00. Por que que aconteceu? Essa que está R$ 1,50 eu não quero. Qual que é a próxima que está R$ 1,00? Qual que é a próxima que está R$ 1,00? Então imagina o cara que comprou uma opção Strike R$ 30,00 a R$ 1,00, ele precisava que o papel andasse 70% para ele perder 100% ali. Porque se ela andasse 70% ia estar esse mesmo ali para chegar num dinheiro e ela tinha que passar dos R$ 30,00. então o que a gente está vendo agora também nessa eleição é algo parecido e o que aconteceu no dia seguinte depois da eleição tanto as puts como as calls caíram porque a volatilidade estava tão alta que o que o papel andou não foi suficiente para fazer as puts andarem nem as calls andarem. Então naquele dia é o contrário você deve ver assim se a call sobe a put cai se a put sobe a call cai não naquele dia put e call caíram tá o que a gente viu agora no primeiro turno foi a mesma coisa a volatilidade da Petro na véspera do primeiro turno estava 60 60 e pouco aí na segunda-feira a Petro subiu acho que foi 8% né e tinha gente assustado falou pô Petro está subindo 8% as opções estão subindo 15% 20% por causa disso porque na segunda-feira esse movimento de 8% da Petro já estava precificado nas opções na sexta-feira então tinha pouco para subir e teve queima da volatilidade né e aí o que aconteceu de lá para cá a volatilidade da Petro saiu de 60 65 e está 85% então a pior coisa que você pode fazer essa semana ou hoje é comprar a opção a seco de Petro para ir para segunda-feira tá pode acontecer que o movimento pode acontecer de Petro andar 10% na segunda-feira cair 10% na segunda-feira e você perder dinheiro na opção mesmo estando no lado certo então para quem quer tomar risco na opção agora a melhor alternativa mesmo montando uma estrutura bidirecional que você ganha nos dois lados não dá para fazer isso hoje é o que vai acontecer na estrutura bidirecional eu não vou compartilhar a tela aqui senão vou derrubar vocês aí tá normalmente a gente vai ter um V aqui vamos pensar que a gente se eu só comprar eu vou gastar muito dinheiro porque esse dá para perder um fundo agora e acionar um pivô legal esperar um pullback aqui nessa região do 67 6782 6790 e aí sim entrar vendido em vale tá para quem perguntou aí no chat agora então se eu fizer uma operação comprada agora imagina que eu tenho aqui vou fazer um negócio peraí imagina que nesse fibra do André eu comprei aqui tá que eu montei uma operação comprada aqui agora opa peraí laser tá que eu comprei uma put e comprei uma call aqui para tentar ganhar para cima ou para baixo esse buraco aqui vai estar muito grande eu vou precisar que ela ande para cá talvez uns 10% tá para cá ou essa aqui é onde está o preço tá preço da ação ou que ela caia 10% ou que ela suba 10% para eu ficar no zero a zero tá ah como que eu posso resolver parte disso eu posso comprei uma call aqui e vendi uma call aqui comprei uma put aqui e vendi uma put aqui então eu limito o meu ganho mas eu baratei um pouquinho essa operação tá só que aí você vai ver que isso aqui caiu de 10 para 9 porque a volatilidade está muito alta né volatilidade está muito alta então o que eu tenho que fazer eu tenho que ir vendendo essa put mais próxima do dinheiro aqui mais próxima do dinheiro aqui para tentar fechar mais essa boca aqui tá fechar mais essa boca só que aí você vai ver que você botou um dinheiro aqui no meio para ganhar 2, 3% se andar para cá entendeu 2, 3% aí tem que ver se vale a pena você fazer tá ah mas eu tenho papel estou com medo de cair 10% aí tudo bem então montar uma estrutura especulativa hoje comprada ficou caro alguém escreveu ali mas e se eu vender uma call e vender uma put a gente está falando de uma borboleta né que é isso aqui você vendeu uma call eu comentei com eles fazer uma borboleta você vende dos dois lados né tá aqui então a volatilidade está muito alta então segunda aí se você mesma coisa o preço está aqui puxa tem 10% tem 10% para cá correto né olha eu estou garantindo que acontece se cair mais de 10% né eu vou ficar se cair 10% eu vou ficar no 0 a 0 eu se subir mais de 10% eu vou ficar no 0 a 0 tá é e qualquer coisa que rolar ali o que vai acontecer na segunda-feira essa é a linha de vencimento tá eu tenho uma linha teórica aqui que faz isso aqui que é a tal da linha Esmaio então ela vai estar assim né abaulada aqui que é a linha do vencimento vamos supor que semana que vem segunda-feira o papel nem caia nem suba ou caiu 2, 3% essa linha cada dia que passa ela vai desculpa ela vai subindo aqui para perto do vencimento só que como a volatilidade está muito alta pode ser que ela perca valor então você põe esse dinheiro no bolso dá para fazer um trade o risco de novo é ter uma super corrida você entrar na área de prejuízo aqui embaixo tá então você o que que você se você montar uma operação vendida agora né ou um Iron Condor opa peraí ou um Iron Condor Condor seria diferente né seria assim o Iron Condor vendido aqui né você tem mais você tem uma área maior aqui de ganho né de andar do que a borboleta aqui mais desgaste talvez um Iron Condor vendido aí possa fazer sentido para quem quer tomar o risco aí em pé eu não faria operação comprada hoje para semana que vem não entendeu não está aparecendo aí o desenho na tela não está na tela do Mário estou fazendo em cima do gráfico do WinFood ah tá tá ali em rosa tá em rosa ali no canto superior direito esquerdo perdão em caso em caso de operações mais longas tá antes de avaliar aí na operação mais longa talvez esteja interessante na PET fazer um calendário longo tá comprando papel vendendo comprando uma opção longa e vendendo uma opção mais curta tá bom aí pode ser que está fazendo sentido mas é uma operação para carregar mais tempo uma operação menos especulativa então é assim está complicado hoje para fazer operação tá hoje a não ser vendida ah mas Banco do Brasil por exemplo Banco do Brasil a volatilidade histórica do Banco do Brasil também gira ali entre 30% 35% Banco do Brasil hoje tá com uma volatilidade de 66% poxa mas Banco do Brasil mesmo que entrar o Lula eu aceito se ele cair 20% aí eu aceito comprar Banco do Brasil 38% menos 20% aí vai dar o que uns 32 reais é isso 32 de 80 ó eu vou vender lá uma opção a 40 e não tem nem não tem nem negócio quase vou vender uma opção uma put se ele for lá eu vou ser exercido vou comprar Banco do Brasil a 32 e 80 mais o prêmio que eu recebi aqui é uma forma de você tentar por um papel que você quer carregar na carteira é lançar uma put e assumir olha se ele cair mais que isso o que vai acontecer é que eu vou ter que comprar o papel nesse preço tá eu não gosto de fazer lançamento de put porque nada é tão ruim que não possa ser piorado né então depois eu sou obrigado a comprar um papel a 33 e ele tá a 30 por isso que eu prefiro arriscar eu gosto de fazer um pouco mais é lançamento coberto entendeu se eu tivesse petro na carteira eu estaria fazendo talvez lançamento coberto lá fora do dinheiro nessa volatilidade aí primeiro segundo padrão ali 20% acima entendeu e voltar o que você enxerga bova é muito ruim de fazer tá bova é muito ruim de fazer vamos pensar assim de fazer lançamento de put porque ela tem uma volatilidade diluída né pensa que ela replica o índice bovespa então você tem a volatilidade alta de petro mas você tem alguma volatilidade baixa de umas elétricas por exemplo também então é eu não eu não iria pra bova numa operação especulativa não nem fazer venda de put eu iria pra um ativo que tivesse mais gordo aí pra fazer o que eu acho a trava de linha com opções de dois anos uma bosta entendeu e eu paguei pra ver tá é uma boa não funciona num cenário que você pegar só queda um ciclo de seis meses se você pegar três meses um papel caindo aí né você vai ter que ficar vendendo a ponta curta vendendo a ponta curta né e aí você tem toda uma amplitude você vai ter que ficar correndo atrás do papel depois lá ela não se paga tá ela não se paga eu fiquei dezenove meses com uma operação dessa montada pra fazer a prova dos nove aí tá e eu só saí no zero a zero porque eu conheço opções e consegui ir fazendo aí uns uns sambarilobis aí pra recuperar do capital entendeu segurar fazer revender porque que acontece você compra uma na trava horizontal de linha você vai comprar uma uma cola longe né lá daqui dois anos e vai vender uma curta né então você vai querendo que o papel vai ficando parado ou vai subindo você vai vendendo né e vai e vai ganhando esse dinheiro se você pega um ciclo que cai esse tem um desgaste muito grande lá na opção longa né e aí você começa a ir vendendo aqui e você depois esse papel pega uma correção pra subir esse desgaste todo que caiu você não consegue vender na call né porque a call começa a subir você começa a ter que enrolar essa call rolar essa call rolar essa call e você começa a perder essa rentabilidade entendeu como dar um start sobre opções como você dá no canal do André tem acho que um ou dois cursos básicos já de opções que o Valério né colocou pra gente lá aqui no projeto Valério e eu temos a sala de gestão estratégia onde a gente usa as opções pra fazer a gestão do patrimônio entendeu por exemplo eu tenho Petro Vale como é que eu uso então os derivativos pra ganhar volume se o papel cai pra ganhar dinheiro se o papel sobe aí mas o básico de opções já tem lá no canal do André pode procurar lá opções Valério no canal aí do você tem planos de lançar outra turma de gestão Ah André nossa proposta é cada seis meses fazer uma né mas vamos ver aí se agora março do ano que vem sai outra vamos ver Ah então em março só agora começou uma turma em agosto né que tá rodando com o pessoal aí aí final de ano fica muito ruim né pro pessoal começar tem as férias de janeiro tudo aí aí a gente em fevereiro março aí a gente deve voltar pra abrir outra turma vai ser aqui no projeto aí o André que manda não sou eu que mando não sim se rolar se rolar se rolar a gente faz aqui sim é é o André que manda Fabrício vale estar em um bom preço eu acho que sim eu acho que sim mas de novo né você tem o risco o risco do ativo e você tem o risco sistemático né vale não é um ativo que tá blindado de uma queda generalizada na bolsa né na China né uma queda de mercado de uma queda de China até pela grande liquidez que Petro e Vale tem vamos falar só da Vale são papéis de alta liquidez né você entra e sai muito rápido você tá numa posição alavancada você vende Petro vende Vale pra cobrir margem fazer alguma coisa num outro derivativo então é um papel que você que os gringos ou os grandes conseguem entrar e saem muito rápido né é se o gringo tá com medo de se posicionar em bolsa né por conta de fundamentos macro alguma coisa assim localizada mas ele quer ficar dentro muitas vezes eles usam esses papéis pra pra entrar porque sobe junto né exatamente exatamente você pega acho que eles fizeram isso tem muito gestor também que tenta ir via ETF mesmo né quero diluir o risco minério quero diluir o risco estatal vou de ETF né e tem gente que já que prefere a liquidez geral aí da da Petro e da Vale né até por conta se eu não me engano chegou teve época aí da Petro ter as opções mais negociadas do mundo né eram as opções da Petro as opções mais negociadas do mundo eram as opções da Petro caraca na turma de gestão pessoal a gente passa por ações né por fundamentos por básico de opções a gente passa pelo mercado ordenado que é arbitragem aí que a gente faz a gente passa por renda fixa passa por tudo aí tá quanto dinheiro precisa na verdade lá você aprende a usar desde o pouco que você tem até os milhões que você pode ter o que que vai qual que é a diferença pro cara que tem pouco ali 10 mil reais pro cara que tem 10 milhões de reais pro cara que tem um milhão de reais né você vai aprender todas as operações fazer essa gestão mas com 10 mil reais eu não consigo por exemplo fazer o mercado ordenado quer fazer uma arbitragem em índice uma arbitragem em bova né uma arbitragem preço preço ali né pegar essas matemáticas eu consigo montar algumas estruturas de opções fazer as travas conforme meu capital vai aumentando eu consigo agora fazer uma trava sintética e usar a renda fixa aí o capital aumentou mais eu consigo usar a renda fixa as opções e o bova agora meu capital aumentou mais eu consigo usar o bova a renda fixa as estruturas e o índice né então na verdade é um modelo que você não interessa se eu tenho 10 mil você tem um milhão né o que vai fazer se você aprende a diferença é o que você consegue fazer com pouco e com muito né então não adianta dinheiro faz dinheiro né quanto mais dinheiro eu tiver mais eu consigo usar as ferramentas no mercado mais eu consigo usar a alavancagem a meu favor né ó pessoal não entra no índice a média tá apontando pra cima ainda tá é possível uma carteira para aposentadoria cresça só comprando ações sem operar com opções com certeza Ricardo Santiago com certeza Ricardo com certeza tá com certeza é uma questão do que você tá comprando e o preço que você tá pagando né aí mais do que nunca preço importa eu tenho ações na minha carteira por exemplo Santander eu nunca operei opções de Santander eu tenho Santander desde 2007 ela é custo na verdade ela não tá custo zero pra mim porque esse ano eu comprei mais ações né então meu custo médio de Santander gerencial por exemplo é 3 reais né 3 e 50 por que isso porque ela pagou já se pagou com tudo com dividendos aí ao longo desses anos então significa que se ela anuncia 50 centavos se ela anuncia 30 centavos de dividendos significa que meu Will John Cost aí é 10 centavos entendeu lógico e ela anuncia muito mais que isso por ano entendeu é possível fazer alguma estrutura com opções que gere 1% ao mês André aí cara é bobagem pra buscar 1% ao mês você compra tesouro selic né que dá 0,92% líquido aí né então não não eu consigo fazer uma operação que te dá 1% ao mês mas aí todo o trabalho que você tem de montar fazer fazer uma renda fixa sem opções é muito melhor você comprar o tesouro selic né vocês tem que entender agora a gente espera o pullback aqui tá pessoal vocês tem que entender pessoal é taxa fixa 1% ao mês você vai encontrar na renda fixa tá renda fixa renda variável por mais que você esteja trabalhando com opções não existe caixa eletrônico pessoal vai ter mês que ela vai te dar 5 6 7 8% vai ter mês que uma estrutura gerencial vai te dar isso vai ter mês que uma estrutura gerencial vai te dar 2,5% negativo vai ter mês que ela vai te dar 3% positivo então dentro de uma distribuição dentro de um período positivo é extremamente factível no modelo de gestão você fazer 20 25% ao ano que vai te dar 2% ao mês mas tem mês que vai dar negativo vai ter mês que vai dar super positivo e assim vai então esquece pessoal quem falar para vocês eu te garanto 1% ao mês eu garanto entra agora no site do tesouro direto e compra tesouro selic tá pós fixado enquanto a taxa de juros tiver 13,75 você tem 0,92% líquido tá agora eu garanto 2,5% ao mês recorrente eu duvide tá agora 2,5% média num período aí tranquilo é factível 2,5% é factível sim tá 20 25% num período aí de dois meses perfeitamente factível fala de CNSA agora não sei se você quer dizer COSAN ou CSN CSN cara não tô acompanhando CSN Gustavo não tô acompanhando CSN cara desculpa eu não sei nem a cotação que tá CSN desculpa cara a questão da LCA é ver o emissor né uma LCA de 1% ver o prazo que você quer deixar o dinheiro e beleza não é um outro produto um produto de renda fixa aurem eu também não tô acompanhando Adelson não tô acompanhando é LCA é pré né pré-fixada tem que ver se você acha que o juro vai cair tá ótimo 1% também se você tá contente com 1% tá é corre o risco aí se tiver uma dor de barriga tiver que subir esse juro aí você pode na marcação a mercado aí ver negativo tá Copel cara Copel é uma baita empresa né está extremamente desalavancada então ela tá pagando um dividendo muito alto né ela tá no máximo da política de dividendo dela ali que é o 65% de payout ou seja 65% do que ela tem de lucro ela distribui e esse payout da Copel ela tá atrelada ao nível de endividamento então como ela não tá num momento de altos investimentos a alavancagem dela tá abaixo de 1 se eu não me engano né dívida líquida ebítida então ela pode pagar os 65 se ficar entre 1 e 1,5 ela cai pra 50% do lucro líquido e se ficar acima de 1,5 agora de novo de cabeça eu não vou lembrar acima de 1,5 ela vai te pagar 25% ou 35% tá então olhar pro dividendo de agora você pode tá comprando um payout que pode cair mais pra frente né que não é ruim significa que a empresa está levantando dinheiro pra investir em novos projetos mas é uma baita de uma empresa sim dentre as estatais aí é a que tem Sabesp e Coppel são as que tem mais cara de privadas entendeu opa é privadas no bom sentido não é isso aí não é DECA não é DECA 4 de empresas privadas tá é a Dexco Dexco o que? Dexco? Dexco privada ah falou privada caralho salada na cabeça cara eu peguei esse índice e saí agora no primeiro alvo tá o 940 vamos ver se perde pra já tá os alvos estão no Profit e no Telegram tá galera se quiserem ver ó e a Vale abriu lá até o que você colocou lá André é a Vale já confirmou o pivô de baixa alvo 67 e 28 foi lá no alvo do André hoje vou rodar minha operação de Vale o que vai acontecer eu vou vender as minhas puts de Vale com o lucro que eu tive ali eu compro novas Vale compro nova put vendo nova call já pro próximo ou talvez pro próprio vencimento ainda né que tá aí tem 13 dias pro próximo vencimento aí né isso aí eu aumento o meu volume de Vale que é aquilo que o André tava explicando um pouquinho mais cedo ali então a queda ela me beneficia dentro desse período desse modelo de gestão aí com a Vale vale caindo vale comprar siderúrgicas é a relação é a mesma Eduardo se tá caindo a Vale siderúrgicas também devem estar caindo a Vale tá caindo porque a demanda de aço suspeita isso aqui vai cair siderúrgica vai vender menos aço consequentemente vai precisar de menos minério então vale cai a cotação do minério cai a cotação da Vale elas estão correlacionadas aí positivamente entendeu pra quem tem pouco cara se perder esse fundinho derrete derrete hein galera como você peraí pra quem pra quem você ensina receita de bolo pra ir crescendo e utilizando mais ferramentas no caso 10 mil ó o que que eu falei quando você tá na sala de gestão você vai aprender tudo sobre opção desde a opção a seca as estruturas com as opções as travas vai aprender o tal da técnica do pozinho se ela funciona se ela não funciona a tal das tacadas se funciona ou não funciona o que que é essa tal da simetria positiva simetria negativa são operações né que você consegue ir fazendo com pouco capital por exemplo um swing trade né que às vezes o Mário consegue te mostrar aqui vamos supor que o Mário fez estudo tem 10 papéis dando entrada aqui no swing trade e você tem capital se olha ali seu capital 10 mil reais dá pra você fazer olha vou dividir em duas vou fazer vou escolher dois papéis desse que o Mário passou e aí os dois papéis que você escolheu não andaram andaram outros dois dos 10 e você dançou no seu swing trade nas opções você por exemplo consegue fazendo travas com esse mesmo dinheiro distribuir isso nos 10 nos 10 papéis e se um deles andar provavelmente pagou o custo de todos os outros e ainda te põe no ganho então a alavancagem das opções ela permite você aproveitar algumas outras estruturas então sim pra quem tem pouco consegue começar com operações mais simples dentro das opções o que muita gente perde dinheiro com opção é que esse mês o cara faz uma trava de alta aí no mês que vem ele muda ele vai pra uma trava de baixa aí depois ele faz uma borboleta ele fica sempre tentando adivinhar o mercado então num mês ele tá numa operação que é a simetria positiva e não andou no outro mês ele vai pra uma que é uma simetria negativa ou seja que ele ao longo vamos lá simetria positiva simetria negativa uma operação de simetria positiva é uma operação que se eu repetir ela o resto da minha vida eu vou terminar com mais dinheiro do que eu tenho hoje que a área de probabilidade é sempre maior do que a área de prejuízo tá a área de ganho a probabilidade é sempre maior do que a área de prejuízo uma simetria negativa é o seguinte uma operação que se eu repetir ela o resto da minha vida eu vou terminar com menos dinheiro ou eu vou quebrar porque a área de perda ela é sempre maior do que a área de ganho então as pessoas ficam mudando isso então mesmo estando numa operação de simetria positiva ela para de repetir caiu o Mário caiu a tela ela para de repetir ela fica mudando todo mês e não dá tempo da probabilidade de agir ao favor então sim você consegue aprender a usar a simetria positiva a seu favor entender isso aí e conforme você vai aumentando o capital você consegue ir botando incrementando essa estrutura vou colocar os 10 mil na renda fixa e vou tirar 3% disso por mês para montar umas operações de simetria positiva agora eu tenho 50 mil vou deixar 45 mil na renda fixa e vou pegar 3% disso vou pegar 5 mil disso aqui e colocar em operações para potencializar poxa agora eu tenho 100 mil vou colocar 30 mil na renda fixa 60 mil no BOVA para fazer um mercado ordenado e vou colocar 10 mil e 5 mil em estrutura de opções consigo ir montando conforme o capital vai aumentando eu consigo ir fazendo isso aí tá a gente tem uma sala tem um treinamento de gestão estratégica que lá dentro tem o curso de opções opções ações renda fixa e juros dá uma olhadinha no canal do André aqui no YouTube aqui no YouTube não lá no YouTube procura lá Valério opções Valério Fabrício gestão vocês vão ver algumas aulas da sala que tem lá no canal livro cara livro de opções se for pra estudar opções o único que eu recomendo é isso aqui mercado de opções conceitos e estratégia do professor Luiz Maurício da CIL tá são livros são mil e mil e mil e cent mil e cem páginas metade dele é teoria metade dele é prática tá então você tem metade dele literalmente é teoria e metade é prática aqui ó você tem as operações com os gráficos né os tipos de operações pra volatilidade alta volatilidade baixa né operações de gestão operações é então você tem a parte teórica e a parte prática tá ah mas o John Hume John Hume é um livro mais teórico né eu gosto muito aqui da versão brasileira do nosso que é o professor Luiz Maurício tem a parte teórica a parte prática e ele é extremamente acessível se você mandar um e-mail pra ele mandar um whatsapp pra ele tirar uma dúvida ele vai te explicar porque que ele acaba te dando uma aula por whatsapp aí entendeu mercado de opções conceitos e estratégias tá invertido aí ou tá certo opa é esse livro aqui é ele não é ele não é vendido em Amazon nada é vendido só pela pela editora do do professor mesmo tá então procura ali é professor Luiz Maurício da Silva Halip isso mesmo CJ isso mesmo tá Halip tá recomendo muito quais ações boas pra comprar pra dividendos na minha opinião eu gosto muito do que eu aprendi lá com o Barsi né em 99 são ações que eu não consigo viver de coisas que eu não consigo viver sem ou como pessoa física ou como empresa tá como pessoa física não me interessa se eu decidi hoje passar 30 dias ali no no isolamento no sítio quando eu voltar aqui eu tenho conta de energia pra pagar tem conta do telefone pra pagar o seguro da casa que ficou o seguro do carro né taxa de água esgoto e aí pra pagar tudo isso provavelmente eu vou precisar ter uma conta no banco né então esse tipo de coisa esse tipo de pensamento como pessoa física se eu tenho uma empresa né o que que eu preciso na minha empresa minha empresa também tem seguro minha empresa não faz nada se eu não tiver uma conta em banco até pela questão dos recebíveis né mesma coisa energia elétrica se for uma empresa envolvida aí com o segmento de produção né que seja aí eletricamente intensiva então quando você vai buscar dividendos você tem que buscar empresas que entrem em ciclos de mercado em diferentes ciclos de mercado elas continuem sendo indispensáveis pro funcionamento da economia ou seja pra sua economia doméstica ou seja pra economia ou pro funcionamento da sua empresa e aí é o que o Bart fala o Bart pessoal da ações que é o BEST banco energia seguro saneamento e telefonia tá dentro desses setores se você garimpar bem aí você tem empresas aí que nunca deram prejuízo né independente do ciclo econômico que a gente vira que a gente passa né o que acontece você vai ver uma variação do preço né mas pouca variação no valor da companhia e aí você consegue ir montando as posições aí ah mas e frigorífico ah mas e clabin e construtoras né que não são boas olha a Vale pagando um monte de dividendo o cuidado é que você tem que ter a Vale é uma excelente empresa acabei de falar de clabin aqui que é uma empresa que eu amo de paixão é o problema dessas empresas é que elas são empresas de commodity pessoal então elas são sim excelentes empresas para você entrar desde que você trabalhe você chegue um contrarian que você trabalha no contracíclico né que você compra essas empresas quando ninguém quer todo mundo quer comprar a Vale é 120 reais ninguém quer comprar a Vale é 65 né esse é o ponto se você tem se você entende que Vale é uma boa empresa é muito melhor Vale é 65 do que a 120 né é muito melhor clabin a 370 do que a 580 né para para você compra na baixa segura na alta espera a baixa ganha todo o dividendo que ela tem para te dar para comprar na baixa de novo tá é isso nas empresas de commodity nas empresas cíclicas tá nas empresas cíclicas você tem a questão da por exemplo das construtoras você depende muito do ciclo econômico quando o ciclo econômico está bom a empresa fala olha nós não vamos pagar dividendo agora porque nós vamos pegar esse caixa aqui vamos comprar mais terreno vamos lançar mais um monte de empreendimento e aí ela reduz o dividendo aí o ciclo da economia fica ruim o juros sobe começa a vir destrato ela vira para o acionista e fala assim olha agora eu não vou pagar dividendo porque eu preciso preservar a minha liquidez porque nós vamos entrar num ciclo de economia ruim então você tem uma oscilação muito grande né desses proventos mesma coisa acontece com frigoríficos o frigorífico eu acho que tem um risco maior ainda não é que é um risco maior uma variação maior porque você tem dólar envolvido você tem a comote que é a soja o milho você tem a proteína em si o gado que é um vivo então você depende da variação da soja do milho você depende da variação do dólar você depende da variação da comote em si por exemplo o boi e você depende de acordos comerciais com outros países por exemplo com China que dá cinco minutos e fala olha assim como é que fala agora não vou comprar porque eu acho que a vaca do Brasil está doente entendeu e assim então são muitas variáveis que uma delas fugir ela mata o restante ela compromete demais o restante é a mesma coisa que acontece com companhias aéreas ela tem se eu não me engano da ordem de 60% acho que mais 70% eu preciso pegar depois de novo o relatório 70% da companhia aérea está atrelada ao dólar quase 50% é atrelada ao combustível então você tem ali duas comodidades que afetam demais toda essa relação entendeu lembra lembra que eu vou escrever no chat aqui que é o acrônimo que eles usam aqui BEST tá banco energia seguro saneamento telefonia ah quer dizer que eu posso comprar empresa de seguro tranquilo não tá aí o IRB que mostra que não posso comprar telefonia sem olhar não tá aí oi que mostra o contrário posso comprar energia sem olhar não se você for olhar no segmento de energia você vai ver que tem várias empresas em recuperação judicial ah posso comprar banco sem olhar não se você olhar no passado você vai ver que já teve banco quebrando então dentro desses setores esses setores já são um filtro tá e aí dentro de cada setor você vai ter que olhar aí quem são os players interessantes ó o Mário pera aí o Mário mandou uma mensagem pra mim aqui no privado o Rony tá atualizando o Zoom sem querer me descadastrou aí me quicou tô esperando ele me recadastrar o Mário já volta pessoal o Mário tá offline essa é a nova maneira de passa no RH né exatamente quiet quitting né que fala vai lá passa lá é o Xandão o Xandão que mandou derrubar o Mário é Mário mas vai dar venda aí no pullback oculto hein galera oculto não pullback normal aí na cabeça do pivô de baixo hein do índice e a Vale deve Vale Petrobras eu acho que segue caindo aí vai ajudar vamos ver olha o que tá acontecendo enquanto não tá compartilhando tela deixa eu mostrar a minha operação aqui ó não sei se vocês entendem aí vou ver se não vai cair meu zoom aqui tá aparecendo aí sim então essa é uma operação ó eu tenho aqui 6.600 Vale tá é então vamos vamos por camadas o que que eu tinha aqui ó eu tinha comprado Vale né uma operação aí diagonal aí positiva né se vale sobe eu ganho se vale cai eu perco aí o que que eu fiz bom quero proteger a minha Vale quero ganhar na baixa então eu comprei uma put pra proteger e uma pra ganhar por isso que ela tá dobrada aqui ó tinha 6.600 Vale comprei 13.200 é é put de Vale tá só que semana antes do vencimento e aí que pô mas eu não acho que a Vale iria subir pra infinito nem cair pra zero né então o que que eu vou lá eu fui lá é deixa eu fazer um negócio aqui deixa eu lembrar deixa eu só tirar uma foto vocês vão pra que vão entender aqui eu fui lá então e vendi uma call de Vale pra baratear a minha operação né então como eu acho também que não vai cair pra zero eu fui lá e vendi uma put o excedente né então minha operação ficou desse jeito ok essa é a minha operação original então ela me dava 3,5 de ganho no mês pra 3 de perda aqui no máximo né se ela ficasse negativa aqui mas essa curva como eu falei com vocês ela tem um tempo então o Vale precisava andar aqui 3% pra baixo se ela andasse 3% pra baixo ou 3% pra cima ela entrava em área de ganho de lá pra cá o que aconteceu né essa opção aqui a Vale teve uns dias que subiu eu recomprei essa put por 1,3467 no médio aí né e depois eu vendi ela de novo aí quando a Vale caiu eu vendi essa put de novo então repare aqui que era de 3,5 virou 3,96 aí eu vendi essa call que eu tinha desculpa eu recomprei e revendi essa call que eu tinha vendido eu recomprei ela por 99 centavos e vendi ontem por 1,20 aqui 1,20 tá então essa ficou uma estrutura aquela mesma estrutura que dava 3,5 de ganho agora tá dando ganho máximo seria se Vale vier pra 77 reais ela me dá 4,5 de ganho se ela ficar aqui nos 71,80 até o vencimento eu perco 2% e se ela cair aqui ela me dá quanto aqui 1,5% tá vale caindo o que aconteceu vale caiu a cotação tá aqui agora o que que tá acontecendo olha a minha estrutura de opções aqui nessa estrutura de opções eu tô ganhando aqui 30 mil reais essa operação então ela é uma operação de 470 mil reais eu montei essa operação tá então o que que tá acontecendo aqui agora se Vale que eu comprei a 70,98 tá 67,87 o meu seguro funcionou aqui ó eu tô ganhando aqui 35% então eu tô tendo um ganho aqui de quase 30 mil reais o que que eu faço agora posso fazer se for lá no alvo do André eu posso vir aqui desmontar essa estrutura tá pega esses 30 mil reais aqui 30 mil reais peraí 30 mil divididos por 67,50 vai se ela caiu ali dá 440 ações eu venho aqui ó compro mais 400 ações vamos pensar aqui ó compro mais 400 ações com esse dinheiro compro e compro e com o que sobrou eu vou lá e compro o restante dessas dessas opções aqui tá compro e vendo aqui e deixo o próprio então significa que eu saí de 6.600 Vale pra 7.000 Vale sem botar um real no bolso ah Fabrício mas e aí e o capital vai ser o mesmo só que agora eu tenho 6.700 Vale e se a Vale tivesse subido né eu teria ganho financeiro pra esse lado né e aí sim talvez eu colocasse dinheiro novo ou vender esse 100 Vale aqui pra montar a próxima estrutura pro outro mês então o Vale tá caindo desde o dia que eu montei aí ó tá caindo mais de 5% eu tô ganhando dinheiro agora tá vendo aqui ó todo esse espaço se eu não fizer nada aqui esse ganho vai subindo né isso aqui a volatilidade tá aqui ó 45 da Vale tá alto também né então ela tá ela se Vale não fizer mais nada ficar parada agora eu só ganho mais daqui até o dia 18 de novembro quanto mais ela cair agora Vale pode vir pra 30 reais o que que tá acontecendo pra mim quanto mais ela cair mais o meu seguro vai funcionando meu capital está protegido e tá me dando ganho nesse momento agora aqui tá então o que que seria ideal pra mim agora que Vale viesse pra 50 reais entendeu viesse pra 50 reais eu ia pegar todo esse ganho comprar mais um caminhão de Vale e espera Vale subir de novo tá espera Vale subir de novo pegar um exemplo de Petro aqui quem perguntou montar uma estrutura em Petro enquanto o Mário o Mário a hora que você voltar com a tela aí você fala tá então olha aqui ó 87% essa opção de volatilidade da Petro da Vale da Petro o que que significa ó vê se vocês enxergam aqui teórica não teórica não quero área de lucro e prejuízo tá deve tá pequenininho aí então significa que eu tô comprando essa opção neste ponto aqui reparem que eu preciso que essa opção ande no mínimo quer dizer que a Petro ande no mínimo 8,33% até o vencimento pra eu ficar no 0 a 0 tá se semana que vem Petro ficar parado nesses valores aqui isso aqui ó a teórica essa opção deveria tá valendo agora aqui ó 1,85 e ela tá sendo negociada por 2,79 então se segunda-feira terça-feira né atender pode ser que perca muito valor mesmo Petro andando 3,4% 5% na segunda-feira se subir tá e se eu comprasse uma put em vez da 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 call mesma coisa que ó eu precisaria que Petro caísse 7,5% pra eu ficar no 0 a 0 se Petro cair 2,3% na segunda-feira 5% provavelmente provavelmente eu vou ainda perder dinheiro essa opção vai desvalorizar e não vai valorizar tá ah mas como é que eu resolvo isso se eu for montar quero montar isso aqui ó quero ganhar se subir quero ganhar se cair né então eu vou comprar uma put e vou comprar uma call olha como não tá viável tá reparem que eu preciso que ande 16 que caia 16% pra eu ganhar dinheiro e preciso que eu que suba 16% pra eu conseguir ah ah então vou vender um pouco né vou vender uma put mais ou menos aqui no 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 primeiro desvio padrão cadê aqui nos 29 29 com 77 e vou vender uma call lá no 37 vamos ver não dá pra trazer a call mais pra dentro 36 35 opa ó então essa ficou uma estrutura bidirecional tá o que acontece aqui se Petro cair mais de 7 eu tenho um ganho aqui de muda pra percentual aqui caramba ó eu ganho 18% né nessa operação do que o dinheiro que eu coloquei e se subir mais que 7% eu ganho 20% também qual o risco que eu tenho de perder 100% desse capital alocado se eu não colocar então repare tá muito grande esse buraco aqui tá muito grande essa volatilidade tá muito alta aí se eu fizer o contrário ó esta é a venda da volatilidade pessoal o que que vai acontecer na segunda-feira se o papel não cair 6% tá nem subir não cair 7% e nem subir 7% essa linha amarela aqui deixa eu mostrar uma coisa aqui ó slice 1 variação dias ó tá ó o que vai acontecendo se o papel não sair do lugar tá vendo a linha pontilhada se nos próximos 10 dias tá a volatilidade se mantiver e o papel não sair do lugar eu ganho então o que que quando eu monto uma operação dessa eu tô torcendo pro papel não andar fora dessas áreas aqui por que que isso é uma área de assimetria negativa pessoal é uma operação de assimetria negativa tá porque é o seguinte reparem que pode parecer aqui pra vocês que a área de ganho é maior que a área de perda tá mas não é pessoal imagina que isso aqui tende ao infinito isso aqui vai até zero só um segundinho Petri tem que perder os 32,52 aí espera um pullback o pullback oculto e aí abre venda até 31,69 um real de queda quase 31 não faz verão numa operação dessa entendeu ah não não é pra galera aqui que tá querendo vender Petri agora no intraday então por exemplo pessoal se eu repetir essa operação pro resto da minha vida todo mês eu vou fazer essa operação você concorda que a chance maior que essa área aqui somada com essa área aqui é muito maior que essa área aqui a área que o papel tem pra andar é muito maior do que a área dele ficar parada nenhum papel fica parado ao longo do tempo então isso é uma simetria negativa se eu repetir isso aqui pro resto da minha vida eu vou perder dinheiro se eu fizer o contrário aqui mesmo você enxergando que você tem sempre que essa área de perda parece que é maior pra você aqui essa é o contrário é uma operação que ela sempre é se eu repetir pro resto da vida a área de probabilidade a área de ganho ela é maior porque ela tende a zero tende pro infinito né e a probabilidade do papel andar é muito maior se eu repetir isso aqui o resto da vida pode acontecer de eu ficar um dois três meses tendo prejuízo aqui no meio né mas depois o papel vai arrancar andando pra um lado ou arrancar arrancar andando pro outro e ele vai ele te repõe esse um ou dois vezes desde 2018 que eu repito por exemplo aquela operação que vocês veem da Vale eu repito com Petro com o Banco do Brasil e com Vale né duas vezes aconteceu com duas não tô aparecendo duas vezes duas vezes não três vezes aconteceu comigo de ficar três meses seguidos no meio a estrutura ficar aqui perto da perda máxima tá perto da perda máxima por que que não fica na perda máxima eu só vou ter a perda máxima se eu levei pro vencimento e não fiz nada porque até um dia antes do vencimento ele vai tá por aqui tá então e o que aconteceu depois aconteceu que no outro mês andou no outro mês andou no outro mês andou e ele me repõe isso aí então não é um problema pra mim dentro do gerencial se eu for olhar como a minha empresa vai ter meses vai ter meses que minhas vendas vão cair eu vou vender menos esse mês ou porque choveu ou porque teve mais feriado né e vou trabalhar pras coisas venderem mais voltar pra normalidade o papel começar a andar se eu pegar um ciclo de um pivô de alto um pivô de baixo eu vou ter um dois meses dando ganho dando ganho dando ganho e vou botando isso no bolso entendeu então essa é a diferença de uma simetria positiva por uma simetria negativa então minha operação de vale se vocês olharem aqui ela é a simetria positiva ô Fabrício mas por que que você deixou essa asa mais alta que essa porque sei lá a expectativa de que vale já vinha amarrada e pudesse cair muito então eu preciso escolher olha eu prefiro ganhar um pouco mais de financeiro e pra baixo eu só quero ganhar volume ou eu podia ter deixado ela igual e trabalhado ou eu podia até falar assim olha pra baixo eu até aceito perder um pouquinho e quero aumentar meu ganho tá agora com tanto que vale por exemplo caiu está caindo pode ser que se eu rodar essa operação hoje eu continue deixando essa ponta aqui mais solta ainda porque eu quero pegar toda essa volta aqui tá vai lá deixa eu parar a tela aqui tá não não vi nada do chat agora se a senhora galera pra operar opções a galera tá com a ganância agora não não pode ter ganância falei o drawdown eu ver um papel cair eu ver o papel subir pra mim é diferente você vê eu montei essa operação na semana antes do vencimento já pro vencimento de novembro quer dizer não fiz mais nada não acabei recomprando e revendendo outras opções né teve um movimento forte ontem vale caiu 5% cara vou recomprar né o papel respirou e eu vendi de novo fiz um day trade de uma opções ontem eu vendi eu recomprei a K768 a 99 centavos e vendi ela de novo no final do dia 1,20 né pô você faz day trade fiz ontem mas ele foi ocasional foi dentro de uma estrutura de gestão né não foi a minha intenção mas ele me deu oportunidade foi sem querer querendo sem querer querendo é oportunidade faz ladrão né entendeu pô tá aqui podia ter deixado solta vai que o resultado viesse bom cara deu aquela puxada no final do dia ontem com a carta pro Brasil de amanhã cara a opção saiu de 1 real pra 1,27 o outro quando ela tava voltando 1,20 eu falei vende de novo tá bom entendeu então é isso aí pessoal agora o que que o pessoal o que que muita gente vai fazer hoje deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui tá cara o que que muita gente voltou aqui pra mim voltei ainda não tá carregando eu acho double click to enter full screen mode ainda não apareceu pô pedi uma coca-cola não trouxeram peraí oi 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 deixa eu tentar de novo peraí tão me vendo aí tela ok tela ok tá opção não é uma coisa tem muita dificuldade opção é um troço difícil difícil por isso que eu e o Valério a gente bate muito na teoria tá muito na nessa questão aí do risco né de você fazer esse trabalho especulativo o que que muita gente vai fazer hoje pessoal uma das coisas é aquilo que eu falei muita gente vai vir aqui hoje vai pegar a Petro quanto tá trinta e dois reais né e aí eu vou lá na Petro qual que é o strike mais próximo aqui ó trinta e dois com cinquenta e vai comprar essa opção aqui pra novembro tá poxa né vai colocar aqui vou comprar mil opções vou comprar mil reais de opções ali ó vai comprar mil reais ali ó vai comprar setecentas opções tá e de novo e o papel tem que andar até o vencimento dezesseis por cento pra você conseguir botar dinheiro no bolso aqui tá olha aqui ó olha aqui em cima tá vendo aqui ó nessa linha aqui ó pra ficar no zero a zero essa opção tem que andar dezesseis por cento tá até o vencimento pra você sair essa opção não a Petro tá então se você tá apostando que o Bolsonaro vai ganhar que Petro vai disparar entenda que você tem que esse papel tem que andar dezesseis por cento e tem gente que é pior ainda que vai falar não não vou comprar uma opção aqui ó e essa opção aqui ela tá valendo menos de um real tá tem gente que vai falar o seguinte não eu vou comprar pozinho tá vou comprar o pozinho de put tá que eu acho que o Lula vai ganhar e que Petro vai derreter o pozinho pessoal é a operação de centavos ele deveria vir aqui então pozinho vou comprar uma opção lá na casa dos centavos eu vou ter que ir na Petro por exemplo lá nos vinte reais aqui ó pra conseguir comprar um pozinho vou ter nem book ó sete centavos nove centavos eu preciso que Petro caia até o vencimento trinta e seis por cento claro se vier uma queda muito foda segunda-feira né a volatilidade disparar pra cem cento e vinte você vai ganhar talvez aqui ó você precisa três menos três menos três talvez aqui deixa eu ver uma coisa a volatilidade aqui quantidade variação um volatilidade tá se a volatilidade subir aqui ó pode ser que você ganhe se Petro cair cinco por cento tá desde aqui ó que você ganha ali né cinquenta por cento vinte por cento trinta por cento num pozinho desse mas se não cair isso aqui vira pó literalmente na hora entendeu ah não vou vender ali no primeiro desvio padrão né levemente OTM por meio que o levemente OTM ficou muito OTM agora 28 com 60 vender não comprar né ó lá 74 centavos mesma coisa eu preciso que ela ande ou que a volatilidade dispare mais ainda pra chegar aqui então a volatilidade tá muito alta fica inviável então as pessoas hoje ou tão comprando opção fora do dinheiro tá ou tão comprando opção aqui em cima do dinheiro você vai precisar de muito movimento na segunda-feira deixa eu ver uma coisa aqui ó skill de volatilidade tá apostando mais em queda da Petro tá vendo então tem muita put comprando aí tá vale tá ó vale tá equilibrado mercado tá dividido em vale mas tendendo a apostar mais na queda de vale tá vendo tá mais inclinada pro vencimento agora de novembro mais inclinado pro lado esquerdo aqui né um reverse reverse skill tá é mais tá mais equilibrado equilibrado esse sorriso aqui do skill de volatilidade implícita tá bom pessoal não sei se eu consegui mostrar muita coisa pra vocês mas a mensagem mais importante é cuidado com a operação especulativa com opções de hoje pra segunda uma operação comprada é muito alto a probabilidade de você ter prejuízo na segunda-feira é muito maior do que você ter ganho tá agora a volatilidade a venda de volatilidade vender volatilidade né ela ela nesse momento ela é mais interessante mas eu faria venda de volatilidade num ativo que eu pretendo carregar se eu acho que ele tá num preço interessante tá venderia uma put aí ou faria né como vocês viram ali uma borboleta né vendida assumindo o risco do papel aí não andar mais que 6, 7% na segunda-feira pra nenhum dos dois lados tá bom aí eu particularmente não gosto e não vou fazer tá ô Leandro eu já tenho esse treinamento com o Valério que a gente faz essa aula semanal às quintas-feiras entendeu então a agenda é muito difícil cara porque eu tenho empresa eu sou produtor rural nossa é puxado pra mim ele é o rei da manga do sudeste ele é o rei da manga do sudeste e também o desejo de todos os caminhoneiros é sou a Sula Miranda de Itápolis galera tá brincando bom pessoal eu vou almoçar que aqui na roça a gente almoça cedo espero que todos tenham um bom um bom dia de trade aí André você também ah esqueci eu combinei com a galera e aí eu falei que ia te convidar e pô esqueci de combinar com os russos a gente vai fazer acompanhamento do da apuração domingo a partir das 18 horas até sair o resultado e aí a gente vai contar piada aqui na sala no youtube no instagram como que você vai fazer vai fazer domingo no youtube aqui na sala com transmissão pro youtube que hora a partir de que hora a partir das 18 horas tá eu quero vir sim nem que eu não chegue as 18 horas depende do resultado a gente dá um por exemplo focar em valuation até porque por exemplo quem tem clube de investimento é obrigado a ficar posicionado 66% então quer dizer se o mercado desabar o cara vai ter que fazer algum roteio a gente montar alguma estratégia entendeu enfim eu não sei se eu chego às 18 mas eu chego não 18 vai começar não tem hora pra acabar bom pessoal votem com juízo tá votem com juízo ontem a live do bolsonaro com dois patinhos em cima da mesa negro botou foto pô que que esse demônio botou esses patinhos pô por isso meu só burro né não entendeu os dois patinhos na mesa então vamos lá na verdade é assim eu eu voto o bolsonaro como empresário eu preciso não posso correr o risco dessa incerteza né de ter alguns retrocessos é mas se eu fosse falar como investidor especulador tanto faz né a cobra que fumar aí né vamos vamos acender o cigarro dela mas não é assim a gente tem que pensar aí eu emprego 15 famílias acho que 15 ou 17 famílias e cara a gente não pode perder mais um mais uma década aí tá bom falando aí como empregador mas vambora toca o barco valeu pessoal valeu André valeu bro bom final de semana bom vocês ficar com Deus valeu obrigado aí pela participação hoje cara